O que é isso? Ok Por enquanto ninguém na live Deixa eu anunciar Lá pra galera Tá as metina Show 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 Os militares de anos Listen Colocar por isso Mostrar somente Eu não presto atenção em todos M06 Há milhares de anos atrás, Shinnok, um dos deus velhos, levou os seus companheiros deitês e invadiu o mundo do mundo. Raiden e os deus velhos deixaram a Shinnok, e colocaram ele no nether realm. Outworlds seguem os caminhos de Shinnok, como Outworlds Emperor Shao Kahn, que estava obsesada com conquering o mundo do mundo do mundo. Então Raiden convidiu os deus velhos deus velhos de fazer o torno de combate mortal como uma forma de avançar as odds, dar o mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo. Por gerações, Shao Kahn seguiu os deus velhos deus velhos. A guerra se mudou para a arena, onde ele enviou os dos dos velhos deus velhos para desafiar os deus velhos deus velhos deus velhos em mortal de combate. Aqui basicamente ele está contando a história dele. Mas Shao Kahn não estava pronto para perder. Ele violou as regras de combate mortal e invadiu o mundo do mundo do mundo. Eu vou acertar o áudio durante o gameplay, porque eu não tenho certeza se estava caro. Muitos dos defendentes de Deus são amigos. Fomos mortos, tornados em um mal-dito guerreiro. Ainda os deus velhos, ele não deixou a invasão de Shao Kahn. Como punição, os deus velhos deus velhos destruíram ele. Nós pensamos que o longa noite foi terminado, mas resulta que o Shinnok tem estado manipulando eventos. A invasão de Shao Kahn, sua morte. Toda parte do plano de Shinnok para escapar do Néterrealm e continuar a guerra com os deuses. Que sinistro. Esse é um jogo que eu queria ter jogado no PC, mas meu laptop não roda nem a pau. Então eu acabei aí, optando pra pegar ele pro PS4, pelo menos eu posso jogar ele de boa. O que é isso? Não tem a cabeça. Aplausos Aplausos Destinação, acertar. Sete bem fácil para mim. Não tenho sempre? Se de sempre quer dizer que não é uma vez, Major? O que é que você tem as coordenadoras de rendezvous, far into the forest. Daí nós acessamos o portal para Raiden's Sky Temple, onde há um antigo jovem jovem e o divino esperando por nós. Gods, portais, demônios de vozes, pessoas blindas com swords magia. O mundo mudou. Por mais, se não expel Shinnok de Raiden's Temple, ele significa que se cobrir o Ilhante da Terra, a Jinsei. E nós não vamos deixar isso acontecer. A Kenji e eu agradecemos que o Major nos permitiu de ir. Nós gostamos de ajudar a derrubar Shinnok de raiz para o Netherrealm. Você tem que terá esse negócio. O que é isso? 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 Eu sensibilmente você was esta gente Lembra o que attracts da Firenó Sonia que sai do carro! O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Obrigado e boa noite! O que é isso? 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 One you will soon share and my lord himself shall witness your fall. Jax, Smoke, Jax, Jax. Os dois estão morrendo. Jax... Nightwolf. Nightwolf. Os outros repetem exatamente o que eu estou falando. Olha o pau quebrando aí. Eita porra. Smoke. Smoke está morto. Eu sou a Ninra. Tchau. Eu amo Jax. Eu amo Jax. Eu amo Jax. Esta é a última missão, irmão. O verdadeiro Jax não vai cair seu amigo melhor. O que é? O que é? Jax, matar você será um prazer. Eu. ...mão... 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 ...queria... ...baixar um pouco o som, mas não tem. Quem estiver assistindo aí, deixa o feedback no Nectal Audio. Esse aqui agora não tem muito aí por cima. ...mão... 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 Solta o Kamehameha? Esse aqui não tem Kamehameha Tem essa bolinha aqui O barato mais louco ali Esse aqui foi fácil O problema vai ser o Shinnok daqui a pouco Vamos fixar você em algum dia Eu lembro de eu jogar esse jogo Bem Bem-vindo eles de novo Então Não é ele Esse é o elevador? Sim, o elevador O Cento contém as soles dos meus ancestores Eles me guiam Poderam se acelerar? Acho que o Love Star Wars Lembrou a seguida do Love Star Wars Não vi nada, mas vi tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês estão aqui Clam a porta Clam a porta para os 4 O que é isso? O cara maluco Sim, ele é o que comprou o nome daquele maluco ali, o policial é o Striker Ele é o Punching Você vê isso agora, Raiden A sua história Você põe os seus corpos com medo E o que você oferece? A mesma coisa que você fez mileniais ago Quando você matou os seus cães de cães e atacou o mundo do mundo Nós te deixamos, então Imprisoned você no netherrealm Nós vamos fazer isso novamente Retire a luz da luz A luz cresce A legada da luz é a morte, Raiden Meu seguidores aceitam isso E eles lutam por mim O que você fez? Há uma espécie de acertação O que ele fez? Ah, o que ele fez? A arrependimento A arrependimento A arrependimento O que deve ser complicado, mas o que deve ser complicado é as animações, eu acho que fazer animação de jogo de luta é muito complicado. O que deve ser? Não atingir o inimigo de um jeito. O que deve ser? Em todos os ataques, o que deve ser? 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 Oh, desculpe, ma'am. Não vejo você lá. Miserável, vizinho, insinficiante, fecalante, cobre você! Isso é meu! Pronto? Como sempre. A gente pode ter como fazer o personagem reagir com o impacto de um soco-bala. É. Eu não sei como funciona, como vai ser o jeito da reação e tal. Porque uma coisa é você fazer reagir na física de mente, né? Mas, normalmente, quando a gente reage, não é só a física, né? Tem todo o movimento de corpo, de digitalização do corpo. E isso é complicado de se reproduzir só com física. Mas, parece que a gente está batendo um boneco. Se for batendo um boneco, depois aí qualquer um, qualquer engine vai fazer. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas eu tenho certeza que é. Você nem achar que ela está batendo. Aparece ela. Agora há uma derrota, Grace! Fala da mãe! Segundo eu perdi, não consegui hide não. Não toma, vai! Ela tá me prendendo no canto, não curte isso. Toma outra aqui aí, malandro. Hehehe, não doou mais. Certo. Certo. Cara, se você quiser espiritual é muito bom. Não, bate não, pide a mão. Tem medo na sua mente. Ele está de novo, né? Você nem pensa nem de sugerir ela. E aí E aí E aí E aí O canhão para calma Eu sou de um Caio Eu não sabia que poderia fazer isso Você realmente é um jogador de novo. Esse jogo aqui foi feito na real. Johnny Cage! O amuleto! Não! 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 NOOOO! Mantenha as novas jogadoras, Cramps. Sonia? Johnny... Did we... Sim, nós temos eles. Restem aqui. As propriedades da criação vão curtir a Sonia em breve. Quan Chi e os outros, eles estão deslizados. Uma surpresa de poder dentro da criação deslizou meu sentimento. Podemos lidar com o Quan Chi depois, Kinshi. Nós recebemos um maior prejuízo este dia. Shinnok's amulet. E dentro dele, o Fischface himself. Deixe-nos levar o amulet para os ódimos. Eles não podem destruir. Eles não podem destruir. Eles podem oferecer consigação. Shinnok nunca pode escapar. A guerra não está terminada. Quan Chi já escaparou. Por que você está lindo? É, mas esse jogo aqui claramente é tudo animação. Não tem esse negócio de reação automática, não. Você pode ver todas as reações são iguais. Paulo, estava aprendendo sobre Lua. Gostei bastante. A gente está lindo da linguagem, eu vou falar. Eu ouvi sim, cara. Ela vou fazer a interface. Takeda e eu, ambos. O que que você está lindo da sua força especial. Eu estou feliz que o Shirai-Raiu me escolhe a reunir. Novos lugares, novos faces. Como o secretário mencionou, nós velhadores mais velhos vão retirar algum dia. Então é hora de sua geração se levantar. Shaolin-Shirai-Raiu-SF, juntos. Para sua primeira missão de sua equipe, você vai para o Linh Kuei Temple. Nós não temos ouvido do grande mestre em um tempo, então nós precisamos ter certeza de que ele ainda está no nosso lado. Que ele tem nossas mãos se as coisas se aflarem novamente com Outworld. Você precisa lhe trazer. Mas não se surpreendem se o Sub-Zero não está disposto a cooperar. Por que nós estamos preocupados com Outworld? Eu pensei que Kotal Kahn respeitou os Reiko Accords. Ele está, mas ele está enfrentando uma guerra civil. Se os Rebels venceram, esses Accords serão história. Então, bem legal, eu estava aprendendo a fazer uma ficha de RPG de mesa. Eu estava fazendo um sistema de Pokémon, um único álcool para jogar. Eu não completou, eu tive isso consigo. Normalmente, aí eu fiz uma visada toda aumentada, automática. Pois é, cara, é bacana isso aí. Eu nunca trabalhei com isso, mas deve ser muito louco. Kotal Kahn sempre tem argumentado com o Ferry Tenobe. Claro, claro. Eu estou dizendo. A gente tem armas de novo, a minha inteligência, e o que é? A guerra civil civil. Acabou. Pode ser legal de voltar um pouco, não é? Você conhece a localização da Melina. O que é a localização da Melina. E um todo rebelde. Tem que ser custo, pelo menos, 50. Eu tenho que atingir ela imediatamente. E o curso de design. Como você disse, isso nos traga. O mercado atual. Os dois estão bem altos, né, cara? Eu acho que tanto um quanto outro vai ser bacana, mas para design, você tem que ter um pouquinho de... veia artística, né? Se você tiver essa veia artística e quiser investir nisso, você vai aprender muito e ser muito bem sucedido. Mesma coisa com a programação, né? Você tem as... As manhas da programação. Então, não sei, cara. Para mim, os dois estão que nem brilhante de traveco ali, né? Pau, pau. O jogo está um pouco alto, só para você poder ficar mais alta. Curtir um RPG de mesa. Precisa de poder. Power de energia 3.5. E não vai usar. Cara, eu... Joguei quando era mais novo. Era muito bacana. Hoje eu não jogo mais. Faz muito tempo que eu não jogo mais. Mas eu vou ver se eu consigo. Vou ter que entrar no menu para ajustar o som. Porque não é fácil aqui. Não tem... Não importa. Se Kano faça o que eu pedi para fazer. Se tivesse um jeito de regular o som aqui. Um momento, galera. Broadcast set. All the sharing settings. É, não tem. Tem que entrar no menu do jogo e diminuir lá. Aguentei de terminar a cutscene. Aí eu entro no menu do jogo. Tem um artefato bizarro na tela. Baraco. Não, é só um. Cargertan. 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 Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha só. Então... Música Saiu aqui Estão me encerrando aqui, bruxo Time is in Música Toma Ixi, Freedle's lose eye Música Tava fazendo um jogo baseado em prosafis, vindo pra cenários, personagens e pessoal, e agora eu abandono o projeto desse A galera abandonou o projeto? Como é que eu não consigo ler sua mensagem inteira cara? Música 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 Vou dar uma entrada geral aqui Cinemática eu vou deixar mais baixo também Save O que é que tem Ah, tem as Alguma dica para conseguir terminar um game Se Sempre começa mas nunca acabo Planejamento brother Game só consegue fazer ele se você tiver planejamento Por isso que eu Dá uma olhada lá no game design No GDD Documento GDD E E E E E E Tem como pular isso Por favor, espera Você disse uma boca Tem como pular isso também? Não, não tem o que fazer de novo Pelo menos agora eu vou fazer Moralismo Não Não vou apanhar não Estou preparado Tipo Sempre a mesma coisa Eu faço os modelos 3D E faço as animações Tais quando eu olho Mas aí eu olho em volta Eu estava me indicando Isso me deixava um pouco Pelo menos desanimado Eu não consigo fazer com que eu te eventei E ler ao mesmo tempo Cara, é... Fazer as coisas com os outros Você tem que achar uma equipe certa, entendeu? Comprometimento é um negócio Não é fácil de achar não, cara Por isso que é complicado esse mercado Você tem que trabalhar em equipe E... Melina me deu duas vezes para você sair Vai pegando experiência Uma hora Tem várias maneiras de você conseguir organizar um projeto Eu não sei como jogar com esse cara não O que que ele faz? Tem que apelar na moral Não é mais fácil Mas é como jogar Lentão Tem um X-ray aqui na cabeça Tem um X-ray aqui na cabeça O problema é que não dá motivação É motivação É, motivação é um negócio que você tem que aprender por si só, tá ligado? Isso é um negócio que ninguém vai te dar Você tem que aprender a achar Coitada velha Não sei fazer nada esse maluco, fala alguma coisa aí, filho de um aqui naquele Opa, achei eu em treco, toma um câmera rapaz do outro Morreu Hahahaha O guanizado era, tipo o GitHub, a porra tudo, mas felizmente não dá pra fazer tudo sozinho Quando dá, demora o triplo, mas é por aí mesmo, cara Fazer game, cara, não é pra qualquer um, não é fácil Por que vocês acham que eu não tenho uma porrada de game meus, tá ligado? Eu não tenho porque eu sei o quanto trabalho dá E o retorno é complicado, se você não fizer uma coisa que, por exemplo, no meu caso eu tenho que sobreviver, né? Tenho que pagar minhas contas, né? Então tenho que... O game, né? Quando eu for fazer algum game, se ele não for me dar nenhum retorno eu tô ferrado, né? Por isso que eu não faço, dedico meu tempo com o game Eu posso criar uma liberação, Eidinia, algo que você não fizer Um mundo unido do outro, fortaleza contra seus inimigos Não vai ser unido sob os seus direitos Vagos sua rebelião é tudo que prevented o cara sem fazer nada com esse maluco ela está ganhando ele é triste que ganhou ela está ganhando 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 Foco tanto no design que acabo esquecendo a programação. Eu não. Compreendo, tinha pedido para você um ano atrás para dar uma renovada na área do boro para encontrar que você é um dos maiores... Esse chat aqui tem que ler pela tela normal. Com isso o público se alcança bem grande. É, mas é complicado cara. Eu mesmo não tenho uma equipe assim formada. Já fiz equipe com o pessoal e tal. É sempre complicado. Isso não é uma coisa só sua não, cara. Todo mundo passa por isso. Eu vou ver se eu consigo organizar uma Jan lá. Acho que Jan é o que ajuda mais para você encontrar aqui. A gente fez uma Jan no cloro, que foi bem bacana. Isso ajuda bacana. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Outro, um Demion. Ajuda bastante. O que eu tenho aqui. Eu sou o filho de Arliss. Eu não estava realmente declarado um doido por meus filhos, hein? Curso de ciência da computação, eu acho bacana cara, especialmente porque não vai te limitar a alguma coisa específica, eles vão te ensinar como usar as ferramentas disponíveis no mercado e como você desenvolve as suas ferramentas e depois aí você decide o que você quer trabalhar né, trabalhar com a web, para, sei lá, sistemas, banco de dados, o que você prefere trabalhar? Tava uma velha pra frente He he he, olha só, tomo força pra frente Esta feia o cara é bravo. Até que, por enquanto, estou me virando aqui nas batalhas. Estou ligado que a batata vai passar mais para frente. Eita feia. Me embolotou. Me matou. Malditinha. Mas vou. Capacidade de continuar. Acho que você falou de ter capacidade de terminar o clube. Claro que não. Estudar, se você tiver motivação para estudar, tem que ter dedicação. Se quiser aprender o negócio de verdade, tem que se dedicar. É uma parte importante da sua vida. Porque você tem que pensar que agora você está novo, isso vai influenciar no resto da sua vida depois. Então sim cara, você tem que botar isso na cabeça e fazer. Isso deveria silenciar você. Você não vai tocar ele novamente. Mas eu vou. Como o pai do meu pai, Shao Kahn. Eu, Melina, Connem de Outworld, Eu não vou. Eu estou. Eu vou. Eu estou. Eu vou. Eu estou. Eu quero. Eu. Eu. Tô apanhando Danada Cara que essa putaria Linguagem você recomenda focar? Linguagem? Não importa, brother Sério mesmo, na moral Linguagem você se adapta de uma linguagem pra outra Você vai se virando, cara A gente vai aprender a usar qualquer uma delas Se você conseguir atingir o objetivo, é bacana Com o tempo você vai aprender Que algumas linguagens são Melhores pra determinadas coisas E outras são melhores pra outras Porque não adianta falar assim Ah, C-Sharp é bom pra tudo Não, cara, se você for programar em baixo nível C-Sharp não vai ser melhor De repente, se você for fazer um C É melhor, entendeu? Dependendo da integração que você precisa Você precisa de um outro tipo de linguagem Ou for web, depende Você pode usar um Caramba Não dá aqui Apanhei Muito Eu odeio esse cara Ele não faz porra nenhuma Minuto do caramba Faz alguma coisa Não é o RPC Não dá tempo nem de descobrir os comandos Essa menina Tres anos que o cara conseguiu lançar Um soco Tem que apelar, né? Não tem que esperar e bater Aí Enfim Seu inútil Eu não curto personagem lento, cara Ninguém tem que ser personagem rápido Você fez alguma faculdade de Destinada a programação O amigo disse que você não fez Não terminei Mas eu comecei a fazer Na verdade Eu fiz muitos anos Só que eu não terminei as últimas matérias E larguei em mão Porque comecei a trabalhar Me mudei Um monte de coisa Mas eu fiz análise de sistemas Não tem problema não, cara Pode perguntar aí Live stream é bacana A gente pode bater papo Pode ser repetida Não dá nada não O legal dessas lives que eu faço É que a gente bate papo de qualquer coisa Não precisa ser do game Propriamente dito, né? É mais pra descontrair Tem um background aí Eu vou jogando também E outro, esse canal aqui Ele é bem mortinho Não tem muita gente Loucura Meu, o controle desconectou Por alguma razão Deve até apertar ele Um tempo pra cá Eu parei um pouco com games É, mas a vida da gente é assim mesmo, cara Eu também não tava Tendo muito tempo Pra focar em games, não, cara Gostaria Mas não tive muito tempo Não tem muita gente Não tem muita gente Não tem muita gente Você tá vendo? Você tá vendo? Dois? Eu parei de tentar fazer jogos, lembro da última vez que estava estudando pesado, estava levando um pau para aprender o loop dos músculos. Eu nunca aprendi isso não, cara. Estava mais focado no... tem que ir por onde estava fazendo os tutoriais dos 5 guerreiros. Aquele joguinho dele lá é bacana, cara. É um jogo simples, é bem bacana de se fazer para treinar, cara. Qualquer jogo que se faz, mesmo que ele seja muito simples, vai te ensinar alguma coisa. Esse joguinho da cobrinha que eu fiz, por exemplo, até postei o vídeo lá na página, foi um jogo simples, cara. Eu aprendi muita coisa com aquele jogo. Você demanda a minha cooperação, mas você está cortado, se aproximado. O que você vai fazer? Meu pai sempre falava muito sobre você, Sub-Zero. Ele quer falar. Falando, sempre a sua primeira escolha. Ok, vamos tentar o link. Vou postar o link, se funcionar. Não sei, acho que o YouTube bloqueia, né? Sandra Cage, você vai deixar esse grupo, mas eles não seguem. O que a sua mãe vai fazer? Stop por wasting seu tempo e eu vou te dar. Eu tenho uma coisa para punição! uma martela só foi a martela é pesada que é o fogo mais alto abaixo do triângulo é cangelado a 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 Você não é seu pai, ainda não é. Você anunciou sua chegada, Jaclyn Briggs. Especialista, Briggs. Sim, o decoro militar é importante para sua família. Se você conhece o meu pai, você conhece eu. Eu pensei que você e ele são amigos. A nossa história compartilhada um capítulo escuro. Eu acho que você conhece o meu pai. Próximo round Começa na Tirei malanda, que arranca pra caramba Eu curti muito mais a UI do Mortal Kombat 9 Que era muito mais bonita Essa aqui é tudo branca, muito tecnológica Isso é mesmo? O que é isso? Bloqueia tudo, mulher Fica de boa aí Não julgue-se maluco, Prigues especialista Muito bem Deixado Você é bem-vindo, Colegio. Você deveria ralhear seus companheiros em vez de marcar seus superiores. Eu vou lembrar disso, caso eu nunca encontre um. Eu deveria ter trocado o estilo de luta por cima de uma. Eu aprendi a experiência valiosa. Nunca use agarrado depois da congelada. Testem a minha paciência. Agora não dá pra olhar, brother. Quando der, dá uma olhada, sim. Agora não dá pra olhar, brother. Quando der, dá uma olhada, sim. Você tem um perigado? É muito forte, né? Ainda feliz que você foi porno? Caramba rapaz! Oh 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 oh! 50 hit em mim? Pode ser ferrar meu! Você ao menos tentou? Onde é que foi ele? Ah, que sério mesmo que foi ele! Tomou uma surra desse cara! Ele não deu nem chance, esse cara é muito forte! Esse cara é muito bom! Vou tentar de novo! Tô ligado que com eles vão dar uma amenizada! Caso eu encontre uma! Isso aqui ele puxa a porra do dia lá atrás cara! Não me prendeu! Não me prendeu! Ok! Não me prendeu! Não me prendeu! Não me prendeu! Não me prendeu! O que é? Sub-Zero! Vamos falar! Essa oportunidade já passou! Tem um novo plano, Cage? Você poderia ter seguido o antigo, Jin! Você vai pegar o antigo, se você nos matou! Sim! Eu acho que sim! Chua! Deng Jin! Isso funcionou? Isso foi tudo um... Um exercício de treinamento. Certo! Eu deveria ter visto! Você e seus amigos mostram muito promissão, Casandra Cage. Mas até que você funcionasse como um, você vai perder. Então, além disso, você gostou da sua visita. A Lin Koi nos cortou. Você talvez. Eu vejo muitas impressas de caixas na sua cabeça, também. Vamos agora! Vocês são todos os ganadores do meu livro. New ordem. General Blade. Prioridade 1. Outworlders. Tentei acessar o link lá, não deu certo não. Uma invasão? Está dando rumo página não existente. Você não está com medo, não é, Mr. Cage? Outworlders. Obviamente, tirei o espaço. Antes de você me chamar de burro. Não rolou não. Então, quando eles aparecem? Os caras conversam com uma telepatia, vai tirando. Vai tirando. Vamos lá. Vamos lá. Thanks, Kenshi. Could you and Mr. Cage join us? Sergeant Cage, você e sua equipe como vocês foram. This is Li Mei. She seeks asylum for her... Kenshi. Vim pelo PJ Quem é o PJ? Não sei quem é o PJ PJ Gamer Quem que é o PJ Gamer? PJ Gamer PJ Games Tem vários canais chamados PJ Gamer Aí me confundiu Tem um que tem 164 Gamer 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 Tuga e o Tuga Tão mais confuso que cego em tiroteio Não entendi nada Também não entendi não, Bruno Tô meio perdidão também Vou dar uma dormida Três e trinta Vou jogar paintball E tô exausto Muito bom falar com você novamente Vou voltar a dar uma olhada nos seus vídeos E eu não consigo ver o resto Espero que não tenha desanimado de tudo Não, cara Desanime não Vou fazer mais vídeos sim, cara É um youtuber português Ok Bacana Aqui a live é descontraída Vou jogando Vou batendo um papo com vocês Vou responder a dúvida sobre desenvolvimento de jogos Que é o tema do meu canal principal, né Esse aqui é um canal secundário Pra quem não conhece Procura lá We Make a Game É o canal principal Onde eu ensino a fazer jogos e tal E aqui a gente bate papo Tiro dúvidas E apanha Nas lutas aqui Barata louco, rapaz Tô apanhando Tô apanhando Tá apanhando mais do que Fim de rato No meio de leão, cara O negócio tá feio Agora, destaque seu negócio Inclusive a razão por que não deveríamos matá-lo Eu posso ler você Você sabe do Outworld Eu sou do Earthreal, como você Mas meu empreendedor, Kotal Kahn É do Outworld Então eu sou do Outworld Estabe seu negócio Ah, então falou aí, Rafael Esqueci de falar um falou pra você, cara Até mais Fazer um game estilo Minecraft Só que menos quadrado é complicado Na parte de ação, aleatória de cenário Cara, tem um game Tem uns plugins pra Unity Que já fazem isso pra você E se eu não me engano Na Steam Tem um jogo que é A premissa é a mesma Sem ser quadrado, cara Então Agora, se é complicado É um pouco complicado Minecraft por si só já é complicado Imagina Fazer sem esse esquema Mas tem uns plugins Que ajudam um pouco, né? Botar manda espada, maluco Botar manda espada, maluco Eu sabia que eu não deveria ter ouvido a você Bom, vamos fazer uma jam Vamos ver se a gente pegou uma jam aí Depois do Natal Fazer uma jam Após o Natali, né? Opa, agora eu estou jogando com outro maluco Eu acho que é um Zenfoto Eu acho que só Quando a gente pegou uma Jamal Eu acho que sim Eu acho que não existe O que é um Zenfoto Eu acho que é um Zenfoto Aスum Eu acho que sim Eu acho que é um Zenfoto Isso é o barulho É um Zenfoto Sabe um Zenfoto Parou Claro, você tem um mega combo dele Ô louco, velho Sério mesmo É só bater nesse cara aqui Eu não tô só aqui na roda Tô louco Eu vou apelar que vocês Pelo amor Eu vou apelar que vocês Eu vou apelar também Eu vou apelar também O único game que eu terminei foi quando eu tava participando de uma jam Pois é, eu já fiz vários games em jam É bem bacana E um ogrão Eu vou apelar também Eu vou apelar também Eu vou apelar também Eu vou apelar também Atenção! Você está aqui fazendo problemas de escala! Você está aqui fazendo problemas de escala! Você vai fazer problemas de escala! O cara é desse tamanho, como que pode ser tão rápido assim? Morra ai! Tem tudo do mordido Agora é 50 combos Rafa, tudo bem Opa! 50 combos, não consigo dar um soquinho, entendeu? Bati aqui sem querer ter cato Eu não sei falar mais sobre você Muito mal que você está louco Vocês estão bem? Tudo bem? Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Obrigado. Você vai esperar aqui. Você quer tomar essa oportunidade para nos dizer o que você estava pensando? Eu tenho que perguntar por que você riscou o Durel para um pão. Porque não todos os pão são irreleváveis. Então, eu estarei em um pão. Então, observar o que você tem que ver com a sua esposa, que você está aqui no meio. Eu acho que é a minha esposa que você tem que ver com a sua esposa. Então, eu vou sair daqui, Eu vou dar uma esposa de uma esposa. O que é isso? O que é? O que é a morte do Yukon? Você fez ele lutar com o Shao Kahn! Ele estive lá enquanto esse bairro cortou sua cabeça! Você foi muito longe, Kun Jin. Não. Não é muito longe. O que é isso? 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 Eu não possoalar. O que é isso? Não se HAIL. Mas quem és você o seu, quer dizer? É que é muito tarde. Não tem mais tarde, Kun Jin. A sua notícia de refugiados está preocupada. O seu exodus no Earthrealm não foi conhecido para mim. Eu sei isso. Eu não convidava os convidados do Earthrealm. Certamente ninguém que iria desfazer a execução da justiça. Como eu sei que você não está se juntando com a Melina? Talvez sua nova força ganhou seus novos amigos. Amigos? Não. Não, não estamos nem certeza de que ela tem o amulete do Shinnok. Ela impõe o amulete do Shinnok contra mim. O mesmo item que o Earthrealm disse que seria seguro em sua cuidado? Quando o Outworld não foi oferecido a participação... Nós estávamos em atacar, não o Outworld. Bodil Kahn, o fogo que cria o sol. Nós estamos aqui porque compartilhamos suas preocupações sobre o item desfazido. Nós não queremos fazer nada contra a sua regula. Al menos um Earthrealm pode forçar palavras como silva. Mas eu lembro de uma expressão do Earthrealm. Tem mais honra entre os teus do que os diplomatas. Eu tive a oportunidade de ser ambos, Imperador. Mas eu te digo a verdade. Você é um alivado com a Melina. Você pode levar sua sentença. Kodil Kahn, sob a lei de Outworld, eu aclame o direito de defesa. Por combate. O que? Você vai lutar uma duela? Para nos absolver de todas as acusações. Deixando a solicita, traz um desonor ao acusador. Você sabe muito sobre Outworld. O Homem está bravo. Calibrado. Valente. Calibrado. 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 Essa eu me fudir. O cara me deu um batalho. O que é isso? O que é isso? Onde está bravo Ih, me deu um ex-rabe Me deu um especial Onde 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 Apenas minhas pernas O que aconteceu aqui? Não entendi nada Vou jogar de novo, que eu apanhei mais do que Apenas minhas pernas Não tentávamos Apenas minhas porção Agora, Emperor Eu digo para todos, que o Reino do Terra significa que o mundo não tem mal. Agora, me matem. Fiquem com isso. Você não vai... Em vez de sua vida, eu chamo seu serviço. Melina tem o amulet. Podemos pegar ela mais facilmente se nós trabalhamos juntos. Emperador, eles não podem ser confiáveis. Lavora, você não pode perceber? Eu estou com eles. Você nos honra, Kotal Kahn. A nossa gratidão é ampla, como o oceano. Eu vou falar com o General Blade. Eu vou falar sobre o nosso novo... Arrangimento. Agora eu vou bater com a Sônia. Ele ainda está aqui. Eu posso sentir isso. Um dos refugiados. Ficou ela perto do perimetro norte. Um dos refugiados. Um dos refugiados. Um dos refugiados. Informalmente, May. Fica-me que estamos investigando. Raiden, o que encontrou? O amulet Shinnok foi destruído. Reemplazado por uma duplica exquisita. Fica-me. Algo está errado. Eu vou falar com você uma vez que eu... Raiden? Raiden! Raiden! Atenção, eu preciso que você faça uma equipe para Fort Charles. Veja com Raiden e reporte-se. O que está acontecendo? Qual é a sua atualização do Colonel Flag? Ele disse, por que você está me preocupando? E eu disse, porque minha ex-feira é uma dor... Onde você vai? Você não pode apenas ir embora. Eu estou aqui também. Não é minha decisão. Obrigado, seu amigo, secretário Blake. Isso é o que nos separou no primeiro lugar. Você desaparece no seu trabalho. Não há tempo para mim e Cassie. Eu tive responsabilidade. Desculpa que você não poderia ser o centro de atenção. Não há um momento em que você se importou mais sobre sua família do seu trabalho. General. Não. Não há uma espécie de espécie de espécie. Você está sério. Quan Chi precisa limpar essa caver. É limpar do que você. Você está comparando a mim com Quan Chi? Só em termos de limparidade. O que é isso? Eu não vou fazer isso. Ah, vamos lá. Onde está sua sensação de... Uma aventura. Do que você deseja começar? Você vai ter um aventura. Você vai ter uma vez. Fala. Fala. Estou um bom! Eu não tenho necessário de seus soldados. Mas você e Sr. K vão me servir bem. Uma vez depois que você será dangerous. Vamos para a porrada. 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 Bem perto do que você merece. Sonia Blade, o link com Quan Chi não está completamente severado. Não há problema. Não! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba. Tipo assim. Tchau. 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 Não, eu não estou terminando com você. 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 Ele entregou a mensagem da live para 157 pessoas só. Não, eu não estou terminando com você. Não, eu não estou terminando com você. Não, eu não estou terminando com você. Ah, eu não estou terminando com você. Não, eu não estou terminando com você. Eu estou terminando com você. Eu não estou terminando com você. Eu 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 estou terminando com você. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Bom, se não nos cairão, minha mãe vai. Eu, pelo menos. Você é uma filha do general? Ah, você não tem ideia. Eu, eu. Meu grande, todo o meu pai, pegou o Shang Tsong, salvou o Erthra. Como é isso? Isso foi 600 anos atrás. E ainda, você acha que aconteceu ontem. Sem pressão. Eu treinei toda a minha vida. Posso lutar o caminho fora de quase nada. Mas eu ainda me sinto como um segundo-rate. Pelo menos você cresceu com as pessoas que esperavam coisas de você. Eu pensei que você e seu pai eram amigos melhores. Agora? Ele era um no-show por um longo tempo. Eu consigo realmente. O que é isso? Como crescer em um ex-revenente pai? Não, eu estou perguntando. Não poderia ter sido fácil. Ele era apenas um pouco sobreprotetivo. Quando eu nos reuni, o Sr. Cage insistiu em ser o único que dizia meu pai. Ele pensava que isso iria mais melhor. Eu nunca me lembro desse dia. Meu pai veio casa com um braço. Ok, eu tenho isso. Você tem o que exatamente? Confira em mim. Isso. Não vou conseguir ficar com ele. Certo. Não vou sair daqui pelo chão. Mh, eu tenho que ir para o gente. Tem, eu tenho praicho em mim. O que você fez isso? Eu acoledei os seus sentidos, só trabalha em curto. Ser o filho de um telepata tem seus corpos. Eu não pensei assim. O que é isso? E aí Well done You are now Chujin You honor me, Master Hisashi Now that I'm Chujin How will I serve the clan? Your future does not lie with the Shirai Ryu But the clan's my family When I took you in, I promised your father I don't have a father Yes, you do One who's proud of you But Chujin in record time You knew he was coming? You said nothing? Knowing this would be your reaction, yes Takeda Your father is not your enemy Ten years No visits Nothing You abandoned me I did not abandon you I was eight My mother had just died Now you come back? Think you can jump right in as a proud dad? Son, I... To hell with you I'm not your son 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 Seriam. Seriam. Radiant, porra, das radiante bom. I thought you were quicker than that. Got him, Mogi. Wow, that hurt to watch. I'm not your son. I'm not your son. Wow, that hurt to watch. Yeah. Okay. Yeah. 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 Agora, saiba lá. Eu quero te derrubar de novo. Takeda, desculpe! A Kenshi não te abandonou. Ele te trouxe para sua proteção. Proteção de que? De aqueles que morreram com sua mãe. Ela... Ela morreu em um acidente. Essa é a história que eu pedi ao mestre Hasashi para te dizer. Mas na verdade, sua mãe foi mortada por um assassinato de Red Dragon. Eu fui o objetivo. Su-Chin foi a víctima. Filho de puta! Foi sua culpa! O seu pai se dedicou sua vida a combinar animais como o Red Dragon. É eles que estão sem honra. Você não deveria ter caído do truando. Você iria depois de sua mãe não preparada. Eu não consegui risco isso. O mestre Hasashi perfeita suas habilidades. Agora é hora de completar sua treinagem. Como você fez isso? Nós somos telepaths. A família de gênero. Eu posso ler minhas? Com treinagem, nós vamos determinar suas habilidades. E então, nós vamos procurar o Red Dragon. Seguindo. Isso é trabalho de D'Vorah. Não há argumentos lá. Só que ela poderia criar ferramentas como essas. A D'Vorah é full de surpresas. A pergunta é... Ela trabalha com alguém de qualquer outro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, pessoal. Informação de Dianja. Takeda, você está no ponto. Jacky, você vai no rear. E o que é isso? O que é isso? Os Reis dos Reis do mundo. O que é isso? Eu vou ler eles. Não é isso. Não é isso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 Não faça isso, Hanzo. Eu vou te dar. Então nós estamos em um impasse. Semeru! O que é? 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 Eu desejo você não harm, General Blade. O que é? Se Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Ah, pô. Ah, agora tô apanhando um pouco, seu lazarenta. Ah, era. Quase que não deu. A nossa história termina aqui, Sub-Zero. O que é isso? Eu não trouxe você aqui para desigualdade. Frost é forte, mas falta de julgamento. Ela não pode ver a sabedoria da paz. Eu vou lidar com ela. Você falou sobre a desigualdade da Lin Kuei. Por anos, eu pensava que você tinha desigualdade da Lin Kuei por as mortes da sua família e do plano. Mas o Sector's ciber-preservou lembranças revelaram a verdade. As mortes da Lin Kuei precisam obedecer seu acordo, Sector. O Grand Master deu o Shinnok a palavra. Shinnok's currency é lia, como é o seu. O pagamento é feita. Eu exterminei o Shirai Ryu como prometeu. Hanzo Hasashi vive. Ele é o seu espectro, Scorpion. Eu criou o Scorpion da alma de Asashi, depois que ele morreu. Nós observamos o acordo. A letra, não o espírito. Você não é nada. A letra, não o espírito. Ele é um gasto. Ele é um gasto. E o Quan Chi vai pagar. Pense-se. Scorpion. Nós conseguimos. Meu nome é Hanzo Hasashi! Você matou minha esposa, meu filho, e então você tirou seu caminho em minha cabeça, desligou minha vencedência, costou-me uma chance de ter eles reestornos! Sua família, eu... Quiet, sorcerer. Nada pode te ajudar agora. Não, não. Já quebra- VACIL nąco! VACIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. At last, you feel my pain. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está perto de recuperá-lo, então. Shinnok's amulet? Eu não sei. Descubrindo Kano's snare demanda minha própria atenção. Uma vez que eu estou rejuvenado, eu vou confirmar o General Blaine. Se só que nós pudéssemos destruir Shinnok durante a última guerra. Se só que você é morto. Ainda assim. Ainda assim. Ainda assim. Como se olhar para os velhos deuses próprios. Eu mantenho esperança de que podemos tornar essa crise para nossa vantagem. Nossa alma. A magia de Quan Chi acima de muitos que nos amamos adorando. Cabeça-lo e nós podemos forçar ele a liberá-los. Liu Kang e Kung Lao estão restaurados. Eu acho que é possível. Tanto tempo que o Quan Chi vive. Eu nunca me esqueci de perder a nossa alma de nossos comandos para o Netherrealm. Kung Lao e Liu Kang, eles eram como filhos. Eu me moverei os céus para trazer eles de volta à luz. Eu acho que é como o Mestre Borai-cho disse. Os Mestre Xaomãs estão aborando aquele barco. O Borai-cho disse dois barcos. O outro está desembarkado. Nós precisamos determinar seu destino. Eles vão falar. Eu vou ver com eles. Não é extraordinário. Eles roubaram a Akademia Wuxi e mataram o Mestre Wen. Mesmo com os Tarkatins, existem limões que não nos cruzamos. Sim. Eu ainda não posso acreditar que Shao Kahn nos mandaria como um atalho. Isso demonstrou a vulnerabilidade da Terrarealm. Shao Kahn sabia que nós não tínhamos a escolha, mas de concordar em um novo torno. Lu Kang derrotou a Xiong. Ele vai derrotar a Xiong. Ele vai derrotar a Xiong. É bom tempo, Kung Lao. Primeiro nós liberamos a Xiong. a Xiong. A Xiong. O que estão preso? Ele vai derrotar a Xiong. We are ready. A Xiong. Ele vai derrotar a Xiong. Ele vai derrotar a Xiong. Algo que está um completo. A Xiong. Bahia-ہi. Ou seja, leur amarela é de qualquer forma. Para você também. Para seu próprio sentido. Para você também. Se você as destruir. Mas você não desensão de общем-os, Você responde para mim! Você não vai ver o torneio! 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 Então, você vai ver o torneio! O que você faz? Eu sou a verdade e a luz! Eu protegi o Eartram! Essa é ae não fornece, e fornece-se no gods. O que é isso? 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 É sempre começa, o problema é fazer algo simples cara, sempre come, tem que pensar é fazer algo simples, mas nunca é simples. É um teleporte. O que é isso? 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 É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não é o seu destino, Luque. Mais visões, Raiden? Você ainda vê o futuro? As visões estão desladas, mas eu sei o que deveria ser. Eu fui colocado aqui pela sua mão. Um acidente, que me enganaria até hoje. Tô falando de pegar a animação por pronta ou não parece que se você tiver que adaptar alguma coisa pra ajustar, você tá ferrado E aí E aí E aí Porra Liu Kang, vai se fuder meu amigo Esse golpe dele com o foguinho de arranca metade da vida é foda Isso aqui é outra coisa chata Isso aqui é... Liu Kang tá encarnado, Liu Kang aqui é o maior overpower do Mortal Kombat E aí Para de defender tudo, seu viado Abre a guarda e se apanha Você tenta defender o bicho bate do jeito Não tem como, ele é muito rápido Tomar no cu, bicho chata Pelão do caralho E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É muito fúzio, cara. Cara. Fúzio. Fúzio. Eu tenho a minha mão. Você é uma raça pequena e decente. Eu sou muito orgulhosa de ele. Eu sei o que você fez para ele. Por favor guarde suas mãos, nós iremos a todos vocês Nós temos ele agora! Nossa porrada é esse malandro? Nossa porrada! Corra e diga a mamãe sobre isso! Isso foi para você, pai. Capitão! Descubra! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Trichery! Descubra! Não há mais trichos. Só um batido direto. Não há mais trichar. Capitão! Você está gostando de se divertir até agora? Tá ficando muito bem Que braga E o golpe não está entrando Filho da puta Aí eu peço para defender Não tem, não tem Dois por um, eu vou pegar Tô ligado que a última luta vai dar um trabalho do capeta Dizemos que a Devorah está aqui, onde está o amuleto? Kodokan, a situação está mudada Não flingue seu espital em mim Você viu que é um dos jogos mais em vontade de fazer no Yannick Mas eu não imagino o trabalho interno que daria É cara, é muito um truque que eu nunca fiz Realmente deve dar um trabalho do cão Especialmente porque você tem que Fazer as animações Atingiu Não deve ser tão complicado O problema é Tem algumas ideias de como fazer, mas Tá ligado, né? Se não botar em prática, a gente nunca sabe Onde vai apertar Uma luta com ela Provavelmente Shinnok é agora seu mestre A porra Seja bem Por que você não está Precisa para todos O jogo é muito sacana Você defende em cima e o bicho está aqui embaixo Você defende embaixo e o bicho está aqui em cima Ele sabe onde você está defendendo O jogo é muito sacana Alguma coisa, minha filha, o que está fazendo, picaria não, ae, porra Eu sei fazer combo, o cara pega, eu também sei, tuf, 50 combos em uma cara Opa, fica esperto com o que está reto Você não é capaz Perdi aquela cueca nessa bosta Sempre Sempre Dá para usar bastante normalmente para o detalhe de roupa Assim, se ele não trabalha com o detalhe de roupa Mas ele ia falar assim ou outra coisa É, tem um detalhe de como é feito Então, assim, graficamente falando, você pode fazer um negócio bem simples, sabe Boneco palito, que vai dar o mesmo trabalho assim, no resultado do jogo O cara é justificamente falando Sim, dá para usar também Bata nesse diabo, pela mulher Para de defender, seu diabo Duplique Doug Muita Tinha s Você deveria estar conosco. Isso é suficiente. Não sei sobre vocês, mas eu estou vivendo um sonho. Você tem nossos sonhos. Chattel, você morre amanhã. Nipar! 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 Deve estar ficando por perto do Netherrealm Watercool, se não nos guardar. Vamos! Takeda! Mas, no geral, eu estou achando esse jogo muito mais fácil que o Nob, porque o Nob é tenso. O que é que você disse? A sua mãe nunca disse o que eu fiz para que eles matassem todos no olho. E sua própria filha. Você orgulho disso? Nós estamos bondados em morte. Você nos juntará. E eu lhe darei uma oportunidade. Ok. A Corpo aqui ela tem um ataque mais. Essa aqui também. Na peteca. Estou brincando, não. Aqueça aqui. Não está nem perto. E o que é? Você está brincando aqui em cima de глаза. POOING É, 50 combos é foda. Você não sabe jogar com o personagem, você fica apertando os botão, não tem o que fazer. Essa aqui, olha lá, solta o sarrafo, não deixa nem você se mexer. Vavilha. Para de me bater. Ah, eu curto também, cara, só que não é sempre que dá para fazer não, mano. Porque você tem que ficar muito focado, aí começa a dar muito problema, aí você tem que prestar atenção no que está fazendo e tal. É bem cansativo, live prototipano é bem cansativo. Esses dois estão numa putaria, só falta se pegar, só. Obrigado por assistir. Qualquer vez. Tic toc, ladies. Ela bate nos dois e só sobra a Cassie. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tem que morrer primeiro. Cara, tem um delay muito grande, porque eu estou defendendo, eu sei onde vai vir o ataque, eu estou defendendo. Ela tem uma demora muito grande para defender. Deixa eu fazer alguma coisa, só para o escape, eu não quero ficar só defendendo, atacando, mas não tem como. Joga pela muito. Joga pela muito, ele não deixa esse espaço para você fazer nada. Tem como é que tem um goopio. Tem como é que tem um goopio. Tem como é que tem um goopio. ela tem defesa instantânea, eu não tenho defesa instantânea ela consegue barrar meus ataques e atacar uma boa, defender e atacar em intervalo de tempo e eu não consigo, deve ser alguma coisa, alguma configuração da IA porque não é que isso que isso ah que bosta eu odeio quando eu não consigo fazer nada e a máquina fica telando em uma coisa só ah 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 você tem que estar preparado você tem que estar preparado ah 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 Bate nessa aqui O que é isso? 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 Tudo tudo? O que é isso? Não tem problema? Não vai dançar 잠깐 prato para defender a galera. Qual oi? O que é isso? Meu Deus! Claro! Você finalmente está aqui! Você não pode lutar, Semi! Você não pode lutar, Semi! Você não pode lutar, Semi! Abaixou e defendeu, ele pula! Que bicho apelão! Dá no vaso na cabeça dele! Não matou! Guiada! Eu nem vou ganhar problema! Mata logo! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! eu ganhei, não sei como eu ganhei isso foi sacanagem, meu gancho atravessou o cara e não pegou ele vou usar esse Ray aqui para tentar dar uma igualada, mas não vai adiantar nada quando ele dá dois ataques vai viver com tudo ah, eu vou morrer, eu matei, filho da puta você foi cagado é que você? bom Cassandra Cage me... no Jinsei o que? mas você... ele vai te matar deve ser cagado rápido não está provado galera Mortal Kombat, campanha se não tiver mais nenhuma batalha agora é só 4 horas só de campanha jogando a maciota tchau o bagato a com o Bato Novo foi o que? 15 horas de campanha Masu, mas... Masu, mas... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.